Fala galera do VGDB Plus, hoje é dia de contar qual o jogo que fez eu despertar para os games meus amigos Eu acho que eu já falei aqui no VGDB Plus, mas bora reforçar aí, então bora lá amiguinhos Fala meus amigos, eu já fiz um vídeo sobre isso e quem não viu o vídeo anteriormente Clica aqui, eu acho, nos cards que vamos deixar aí o vídeo anterior que eu falei sobre videogame Mas hoje eu vou falar mais específico sobre o jogo que me fez despertar curiosidade nos games Aquele jogo que foi o start para a gente ficar apaixonado por games Então, nada mais justo do que falar sobre Super Mario Bros 3, esse jogo aqui que é incrível Esse foi o meu primeiro jogo que eu tive na minha coleção, foi o primeiro jogo que eu ganhei na vida Curioso, como eu já coloquei os cards aí para vocês verem, eu queria ganhar uma C System, mas eu ganhei um Nintendinho E... mas esse jogo aqui foi o que me fez assim, dar aquele clique Porra, eu acho que eu gosto desse negócio chamado videogame E é curioso que eu era muito ruim no Super Mario Bros 3 Eu não conseguia passar a primeira fase, nem de jeito nenhum E... nossa... mas também eu era bem novinho também Eu tinha o que... quando eu ganhei esse jogo eu tinha 9 anos Apesar que a gente vive num momento aí que tem uns meninos super didáticos, né? Os meninos com 3 anos de idade já sabem mexer no celular e tudo mais Mas eu não tinha muita habilidade não Na verdade até hoje eu não tenho habilidade, né amiguinhos? Eu custei a passar as primeiras fases desse jogo Mas foi aquele jogo que a gente continua e vai jogando Até que a gente zera, pega mais alguns desafios aí Vocês estão vendo até atrás aqui tem um gameplay Rolando do Super Mario World que eu joguei aí na versão de Switch Né? No NES Online E é um jogo muito divertido Eu considero esse aqui um dos melhores Mario, se não for o melhor Mario de todos os tempos da franquia Muita gente gosta mais do Super Mario World, mas eu particularmente prefiro muito mais o Super Mario Bros 3 Eu acho ele bem mais legal, ele tem muitos power-ups, ele... a dificuldade dele... ele é bem mais difícil que o Super Mario World Ele teve uma evolução grande porque quem não sabe o Super Mario Bros 2 no Japão Que é o The Lost Levels, que é muito difícil Mas é basicamente um Mario Bros 1 mais difícil Vem muito aquele Super Mario Bros 2 americano, né? Que é um... eu costumo até brincar que é um hack oficial da Nintendo, né? Que é o hack de Doc Doc Panic O Super Mario Bros 2, que é totalmente diferente Mas você pega o Super Mario Bros 3, ele é muito incrível São oito mundos, cheio de fases A gente tem aquele primeiro mundo, que é o mundo normal, basicamente O segundo mundo tem um deserto O terceiro mundo é o mundo das águas O quarto mundo é muito legal, que tem um... é o mundo dos gigantes Temos o quinto mundo, que é o mundo que tem um céu, né? Que as fases são todas no céu, é muito doido A gente entra num portal e vai pro céu O sexto mundo, que é o mundo do gelo O sétimo mundo, que é o mundo dos canos Esse é difícil de passar E o oitavo mundo, que é como se fosse o Dark World, que é o mundo negro Que é difícil pra caramba também Até que a gente derrota o nosso querido Bowser e salva a princesa Mario Bros 3 foi um jogo super elogiado pela crítica Eu tava até procurando aqui no Metacritic A versão de GBA recebeu 94, isso é uma nota ótima, né? De 0 a 100 Ele saiu primeiramente no Nintendinho Depois saiu na versão Super Mario All Stars pra Super Nintendo Depois teve, posteriormente, saiu pra GBA também No Super Mario Adventure 4 Que só tem o Mario Star 3 Eles até, acho que incluíram aquele minigame de um versus o outro Fora do jogo principal Também saiu na coletânea de Super Mario All Stars Para... Wii Para Nintendo Wii E também ele recentemente saiu na NES Collection É... NES... Online Do... Do Switch, né? O NES... O NES Online E o... O SNES Online também porque saiu a versão do Super Mario All Stars Então... Dá pra você jogar no Nintendinho Dá pra você jogar no Nintendo Dá pra você jogar no Nintendo No Wii No GBA E também no Switch, amiguinhos Se eu não tô errado Ele deve ter saído também no Virtual Console Eu não cheguei a pesquisar Essas que eu falei é porque eu já sabia de core Mas é um jogo que... Quem não jogou Que eu acho difícil Tem pouca gente que não jogou esse jogo Jogue Porque é um jogo incrível É um dos melhores Pra mim é o melhor Mario 2D E um dos melhores Mario de todos os tempos Incluindo os Marios 3D E... É um... Jogaço Que vale muito a pena jogar E... Não é a toa que esse jogo me fez ter um interesse Muito grande pro videogame Porque foi através dele que eu conheci outros jogos Como Zelda E por aí vai E aí... Tô nessa paixão que tô aqui fazendo o vídeo pra vocês Espero que tenham gostado desse vídeo Um abraço a todos Se inscrevam no VGDB Também se inscrevam no VGDB Play E fiquem ligados para novas novidades aí Um abraço Tchau Tchau Tchau